Olá, aqui quem fala é o pastor Romulo Carvalho da Comunhão Cristávua de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o Seu amor, o Seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao Seu amor, o Seu amor. Nada é melhor, nada é maior que o Seu amor. O Seu amor, nada é tão grande, nada se compara ao Seu amor. O Seu amor, o Seu amor. Nele posso confiar, Sua vida está em mim. Nele posso descansar, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. O Seu amor venceu, por mim venceu. Fui salvo pelo amor. Fui salvo pelo amor de Deus. Fui salvo pelo amor de Deus. Sua graça é sempre. 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 Jesus Cristo é o amor Sua graça é sem fim E os céus venham até mim Toda culpa Ele levou Jesus Cristo é o amor O Senhor ator venceu Por mim venceu Fui salvo pelo próprio Deus Ele amado sou Liberto sou Fui salvo pelo amor de Deus O Senhor ator venceu Por mim venceu Pois salvo pelo próprio Deus Ele amado sou Liberto sou Fui salvo pelo amor de Deus E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje Sobre a igreja triunfante Eu quero ler a palavra de Deus Ler a Bíblia Sagrada com você Queridos, é um privilégio enorme, imenso Nós termos a palavra de Deus em nossas mãos A Bíblia Sagrada é onde nós encontramos a verdade Deus fala na Bíblia Eu gosto de brigar com algumas pessoas que eu tenho mais intimidade Mas os irmãos falaram assim Piu, eu estou meio chateado, meio depressivo Porque faz tempo que Deus não fala comigo Eu comecei a dar risada e falaram assim Por que você está dando risada? Então faz tempo que você não lê a Bíblia Porque se você ler a Bíblia, Deus está falando com você Porque Deus fala conosco através da palavra dEle Deus criou cada ser humano Com a capacidade de receber a palavra dEle De receber a vida dEle De receber o amor dEle E quando nós falamos em amor Amar é uma característica exclusiva que Deus deu ao ser humano Só o ser humano tem essa capacidade Essa reciprocidade de amar O teu cachorrinho, o teu cavalinho, o teu gatinho não te ama Pode ter certeza disso Somente o ser humano Por isso que nós cantamos De eternidade a eternidade Deus me ama Não há limites para o amor de Deus O amor de Deus é ilimitado E quando nós falamos sobre o amor de Deus é ilimitado Eu quero manter nessa nossa reflexão bíblica Nesse pensamento bíblico de hoje Eu quero manter o tema do nosso retiro A igreja triunfante E quero falar um pouquinho sobre a minha vida Sobre a sua vida Eu quero fazer uma santa fofoca hoje Da sua vida Dizer um pouquinho da sua vida E eu gostaria de começar lendo um texto Eu vou ler ele várias vezes Mas é um texto que pra mim ele é extraordinário Eu não sei se você tem o hábito O costume de ler a Bíblia Assim, pegar um livro e ler Por semana Dois livros por semana Se não tem esse hábito Precisa começar Eu quero sugerir pra você ler essa semana O livro de Colossenses É uma carta Extraordinária Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Bem curtinha Você pode ler essa carta Pelo menos uma vez por dia Dá pra ler umas cinco vezes na semana Mas eu quero ler no capítulo 1 Versículos 13 e 14 As seguintes palavras O texto diz assim Ele, Deus Nos libertou Do poder das trevas O verbo libertar está no passado Presente e futuro Então isso já aconteceu Então ele já te libertou Graça Alguém pegou aqui Ele já te libertou Amém Você já é livre Deus olhando pra você Ele vê você amarrado Escravizado Ou ele vê você livre Livre E eu conheço um chinês Pastor Lian Fung Pio Ele diz o seguinte Ele diz o seguinte Concordar com a palavra de Deus É a coisa mais sábia que existe Se Deus diz que você é livre Comece a concordar que você é livre Pare de reclamar Que você está amarrado em dívida Amarrado com problemas Amarrado com dificuldades Você é livre Ele nos libertou Do poder das trevas E nos transportou Fomos trasladados Para o reino de Cristo Jesus Próximo versículo Em quem nós temos? A redenção A remissão Dos nossos pecados Ele diz que texto grandioso Ele fala que Deus Mudou você de endereço Você tem outro domicílio espiritual Ah pastor Eu gostaria de ter nascido no Canadá Vai nascer no Brasil Um país com problemas econômicos Problemas isso Problemas aquilo Não, não, não Não importa onde você tenha nascido No mundo Importa que agora você pertence Ao reino de Deus O texto diz que você agora Tem um outro domicílio espiritual Você saiu de debaixo Do governo das trevas E agora habita no reino De Cristo Jesus Você agora habita Na sombra Na sombra do Deus Onipotente Aleluia Você precisa saber disso Você precisa se firmar Nessa verdade Porque o diabo Ele vai querer Tratar você Como se você ainda Fosse dele Ele vai querer Enganar você Com situações Com circunstâncias Com pensamentos Com frases Como se você ainda Estivesse no império das trevas Como se você ainda Estivesse debaixo Do governo Dele Ele vai exigir Que você se comporte Do mesmo jeito Que antes Que você compre Do jeito que você comprava Que você venda Do jeito que você vendia Que você fale Do jeito que você falava Que você se vista Do jeito que você se vestia De você Tem o mesmo jeito Que você tinha antes O diabo vai exigir isso de você Mas você vai dizer Satanás Não, não, não Não tenho nada a ver com você Eu sou uma nova criação Pertenço a outro reino Eu não tenho mais Este perfil Este comportamento Que eu tinha Nós pertencemos A outro reino Pertencemos ao reino De Deus Diz a palavra de Deus Tudo isso Esta mudança Nas nossas vidas Somente foi possível Por causa Da obra de Cristo Jesus Com qual legalidade Deus me tira Do inferno das trevas Me transporta Para o reino dele Aonde está a legalidade Desse feito A obra de Cristo Jesus A morte E a ressurreição De Jesus A morte E a ressurreição De Jesus Enfraqueceu Satanás Tirou o domínio Que ele tinha De sobre As nossas vidas Por isso Eu quero ver um pouquinho Com você Sobre o poder Da ressurreição Esse é o nosso primeiro ponto O poder Da ressurreição Nós estamos No ano do favor No ano do favor O favor de Deus É o que nos leva Mais longe E mais rápido Mais longe E mais rápido Eu já falei isso aqui Umas cem vezes Mas eu repito Todas as vezes Que eu viajo Estou num aeroporto grande E tem aquela Aquela esteira Onde você sobe ali A esteira está rodando Se você ficar parado Ela te leva E se você andar Sobre a esteira Você vai mais rápido E às vezes Eu estou aí Com algumas pessoas Alguns irmãos E eu digo o seguinte Se você subir na esteira É como se você Estiver no favor de Deus Você dá os mesmos passos Com a mesma energia Só que vai mais rápido E mais longe Fora da esteira É no seu esforço É no seu suor E você não chega tão rápido E não chega tão longe E a Bíblia diz que Eu e você temos esse tema Que nós estamos No ano do favor do Senhor O favor de Deus Nos dá proteção E provisão Que proteção Que nós temos Por estarmos Na igreja de Cristo Jesus Por estarmos No reino de Deus A proteção de Deus Sobre as nossas vidas Fez com que Jesus Morresse a nossa morte Eu e você Merecíamos A cruz Mas fomos Protegidos E Jesus Entrou no nosso lugar Em substituição A morte dele Satisfez O que a justiça divina Requeria A morte dele Quitou a nossa dívida Mas que dívida Pastor A dívida A dívida que eu e você Herdamos de Adão E Eva A dívida de pecado E juntamente Com essa proteção Vem a provisão A provisão de Deus Foi na ressurreição De Cristo Jesus Se deu na ressurreição A ressurreição De Cristo Jesus Nos faz entrar Debaixo do favor De Deus A ressurreição de Jesus É que nos faz entrar No reino de Deus A ressurreição de Jesus É que nos faz entrar Na igreja de Cristo Jesus Se Cristo Jesus Não tivesse ressuscitado Vã Seria a nossa fé Diz a Bíblia Sagrada Foi por meio Da ressurreição Que ele nos deu A justificação Justificação É uma palavra Que o crente Tem que saber Na ponta da língua O que significa O que é ser justificado O que é justificação O crente da aba Tem que saber Tem que saber Na ponta da língua Não é possível Uma coisa dessa Justificação É ser declarado Sem culpa Inocente Sem dívida Ele justificou você Ele justificou você Ele justificou você Ele declarou você Sem culpa Sem dívida Você não deve nada O diabo não pode cobrar você É desse jeito Justificação Porque o Senhor Jesus Na sua morte Ele pagou a nossa dívida Ele nos libertou Da condenação eterna Mas foi pela Ressurreição Dele Que nós fomos Justificados Declarados Sem culpa E somente O justificado Pode ter o favor De Deus Pode entrar No reino de Deus Pode estar Na igreja De Cristo Jesus A morte De Cristo Na morte De Cristo A dívida Foi paga Mas na ressurreição É que Deus Pode te abençoar Pois é na ressurreição De Jesus Cristo Que nós temos Acesso a vida abundante Na morte de Cristo Nós recebemos A proteção Ou seja Ele nos substituiu Na sua ressurreição Nós recebemos A provisão Ou seja A vida abundante O favor de Deus Nos foi dado Por causa Da justificação Foi na justificação Que recebemos De Deus O privilégio De sermos colocados No corpo De Cristo A igreja Ela é formada De pessoas Justificadas Mas a igreja Deve estar aberta Para receber Os que ainda Não são justificados Para conduzi-los A Cristo Jesus A nossa esperança A Bíblia diz Jesus É a esperança Da glória Nós conduzimos As pessoas Para a justificação É muito importante Você saber disso Pois Deus nos diz Que este ano É o ano do favor Aleluia Decida Decida sair Do cativeiro Da culpa Do peso Da dúvida Decida Viver um ano Do favor do Senhor Pois ele já Trocou O seu domínio Espiritual Uma vez mais Cabe aqui A nossa gratidão Pela obra Consumada De Cristo Jesus Pela atuação Do Espírito Santo Em nós Capacitando-nos A entender Este mistério Revelado Pela palavra de Deus Olha o que significa Você estar Debaixo do favor Olha o que significa Você ser justificado Olha o que significa Você estar na igreja No corpo de Cristo Veja bem Veja bem Este texto de Colossenses Capítulo 1 A partir do versículo 13 Vamos ler este texto Ele nos libertou Do poder das trevas E nos transportou Para o reino Do seu filho amado Em quem temos A redenção A remissão Dos pecados Ele Jesus É A imagem Do Deus Invisível O primogênito O primeiro De toda Criação Pois nele Foram criadas Todas as coisas Em Cristo Jesus Foram criadas Todas as coisas Nos céus E sobre a terra As coisas visíveis Materiais E as coisas invisíveis Espirituais Sejam tronos Sejam soberanias Quer principados Quer potestades Tudo foi criado Por meio dele E para ele Ele é antes De todas as coisas E nele Tudo é sustentado É a empresa É a empresa Que eu trabalho Que traz o meu sustento Mentira É Eu me formei Agora Eu sou pós-graduado Agora É isso que me sustenta Mentira Olha Eita Ele é antes De todas as coisas E nele Tudo subsiste Somos sustentados Por ele Nele Ele É a cabeça Do corpo Que é a igreja A igreja É o corpo De Cristo Cristo É a cabeça Da igreja Ele é o princípio Ele é o primogênito Dentre os mortos Para ter a primazia Em todas as coisas Em todas as coisas Aleluia Que texto glorioso Que verdade poderosa Queridos Isso é uma verdade Eterna Isso não muda Me permita guindar Me permita destacar O versículo 18 Que diz Ele É a cabeça Do corpo Que é a igreja A igreja É o corpo De Cristo Jesus As bênçãos Que você está buscando Vem através Da igreja De Cristo Jesus O Senhor Jesus Cristo Tem a primazia Em todas as coisas Porque Deus Depositou Em Cristo Toda A sua plenitude A plenitude divina Foi depositada No Filho Jesus Por isso As bênçãos Da abundância Somente O corpo De Cristo Jesus Possui Só o corpo Dele Fora da igreja Não alcançamos As bênçãos Que Deus Tem dado Através De Cristo Fora da igreja Essas bênçãos Não chegam Nas pessoas Vocês já Estudaram isso Mas vamos Repetir aqui Bem rapidinho Existem três categorias Ou três níveis De bênçãos Bênçãos Que nós chamamos De bênçãos universais O sol A chuva O agricultor Ele lança a semente E colhe Isso é uma bênção Que está aí Em Gênesis capítulo 1 E Deus abençoou o homem Então a humanidade Não importa se é cristão Se não é cristão Se é bandido Se é safado Esta bênção É para toda a humanidade Todo mundo Existem as bênçãos Que estão endereçadas Ao povo hebreu Aqueles que são descendência De Abraão Porque eles têm Uma promessa Uma promessa de Deus Para este povo Existem as bênçãos Que foram dadas Para a igreja Através de Cristo Jesus E quando o texto diz Que tudo nele subsiste Tudo foi criado por ele Para ele Significa que somente A igreja Tem esses três tipos De bênçãos A igreja Os membros Do corpo de Cristo Têm acesso Às bênçãos Universais Às bênçãos Da promessa Abraão E às bênçãos De Cristo O Senhor O cabeça da igreja Vamos ver Algumas dessas bênçãos Que é o nosso Segundo ponto aqui As bênçãos Da igreja Triunfante Lucas capítulo 9 Versículos 1 e 2 Diz assim Lucas 9 Tendo Jesus convocado os doze Deu-lhes poder e autoridade Sobre todos os demônios Quantos demônios? E para curar doenças O versículo 2 Também os enviou A pregar o reino de Deus E curar os enfermos O texto diz que Jesus Deu autoridade aos doze Naqueles dias A igreja Era formada De doze membros Jesus era pastor De uma igreja De doze membros Que eram os doze discípulos Então quando Jesus Dá autoridade Aos doze Significa que Jesus Estava dando autoridade À igreja Representa A transferência De autoridade Para a igreja A igreja Ela tem autoridade Jesus não chamou Um indivíduo Mas chamou os doze O grupo dos discípulos Os doze Que simbolizam a igreja Essa autoridade espiritual Sobre os demônios E sobre as doenças Foi dada À igreja Do Senhor Jesus Portanto Somente a igreja De Jesus Cristo Possui essa autoridade Para expulsar demônios E para curar os enfermos Somente quem está No corpo de Cristo Pode fluir Nesta autoridade Um indivíduo sozinho Não consegue expulsar um demônio Não consegue Ah pastor Eu não estou na igreja Estou lá em casa agora Mas eu vou Ministrar a libertação De uma pessoa Ele vai te comer Pelo Bastigar o pescoço Eu já vi Crentes pastores Ficarem dez horas Tentando expulsar demônios De uma pessoa E eu não consegui Aí liga pra mim Piu Me ajudar Aí você chega lá Sai dele em nome de Jesus Aí o demônio sai Por que ele obedeceu você? Porque eu estou no corpo Eu estou na igreja Eu sei que funciona Autoridade A igreja tem autoridade E aqueles que são membros Do corpo de Cristo Possuem autoridade A segunda característica Da igreja Está em Mateus 16, 18 Eu digo que você é Pedro Também lhes digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificaria minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja As portas do inferno não prevalecem contra a igreja Porque a igreja é o corpo de Cristo Cristo é a cabeça da igreja Então as portas do inferno não resistem o avanço Prevalecer é impedir o avanço da igreja A igreja vai marchando Vai avançando Vai avançando E você como membro da igreja Membro do corpo de Cristo As portas do inferno não resistem Você É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo Somente a igreja triunfa poderosamente contra o inferno Por isso nós devemos estar dentro da igreja Queridos, ninguém avança sozinho Fazendo da sua casa a sua igrejinha Um membro sozinho não triunfa contra as portas do inferno Mas somente o corpo de Cristo Cristo, este ser extraordinário, todo poderoso Ele foi dado como cabeça da igreja E não cabeça de um membrozinho indivíduo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15 Diz assim Escreva essas coisas a você Paulo escrevendo para Timóteo Timóteo, escreva essas coisas a você Esperando ir vê-lo em breve Mas se eu demorar Você saberá como se deve proceder Na casa de Deus Que é A igreja do Deus vivo Coluna e fundamento da verdade Querido, olha que coisa linda Olha que coisa linda Timóteo, a igreja é a casa de Deus A igreja é a igreja do Deus vivo Não é um Deus que tem boca e não fala Tem olho e não vê Tem mão e não apalpa Tem pés e não anda Não, não, Deus vivo E a igreja é a coluna e fundamento da verdade A terceira característica da igreja triunfante É que ela é chamada de casa de Deus Que coisa impressionante Somente estando na igreja É que estamos habitando na casa de Deus O indivíduo não é chamado de casa de Deus A coluna e o alicerce da verdade está na igreja Queridos, a coluna da verdade está na igreja Não está na política Não está num congresso Não todos Mas a bauiria é só bandido safado Está na igreja A coluna e o alicerce da verdade está na igreja A benção de ser reconhecido como casa de Deus Pertence àqueles que são membros da igreja Como é maravilhoso saber que sobre a terra Deus tem uma casa chamada a igreja do Deus vivo E você pertence a esta casa A casa de Deus Aleluia Glória a Deus Colossenses capítulo 1, 17 e 18 Vamos ler novamente Ele é antes de todas as coisas Jesus Nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo que é a igreja Ele é o princípio O primogênito dentre os mortos Para ter a primazia em todas as coisas Somente a igreja tem Cristo como cabeça Só a igreja Somente quem está na igreja É que tem Cristo como seu cabeça Jesus Cristo não é cabeça de indivíduos Mas ele é cabeça da igreja A autoridade do cabeça flui sobre o corpo que é a igreja O indivíduo fora do corpo não possui a mesma autoridade que os membros do corpo possuem Como é importante saber isso Deixa eu fazer uma pausinha aqui Um irmão chegou para mim e falou Piu, depois da covid Eu perdi a memória Eu esqueço muito fácil Tal, não sei o que Tal, lá, 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 lá Eu falei Que conversa de bobo é essa? A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo A Bíblia diz Que você tem uma excelente lembrança Uma excelente memória Por que você está confessando essa coisa aí? Muda essa sua conversa, meu irmão Eu tenho a mente de Cristo Eu tenho uma boa memória Eu não esqueço das coisas Eu tenho uma mente ativada Eu tenho uma mente firme Eu tenho uma mente segura Ele olhou para mim assim Eu falei E não vá se esquecer disso E passou, passou, acho que uns 15 dias Ele falou Piu, eu comecei a orar Aquela negócio que você me disse Você sabe o que mudou a minha mente? Eu falei Claro Você tem a mente de Cristo Você está no corpo de Cristo, meu irmão Isso é mentira do inferno É mentira do diabo Ah, porque senão Eu esqueço das coisas Você pagou aquela conta? Não Ah, eu tinha aquela conta Esqueci Aí começa a esquecer algumas coisas Seletivamente, né? Então, nós temos a mente de Cristo Ele é o cabeça da igreja Todas as pessoas Querem morar no céu Ah, eu quero morar no céu Mas não amam o Cristo E não amam a igreja Que é a noiva de Cristo A única maneira de amar a Deus Pai É amando a Cristo Jesus A única maneira de amar a Cristo Jesus É amando a igreja A única maneira de amar a igreja É servindo os irmãos em Cristo No nosso retiro Na sexta-feira O Romulo ministrou E o Romulo trouxe um pensamento Que eu nunca tinha visto aquilo Nunca tinha entendido Ele falou assim Você sabia que você não consegue amar a Deus? Eu fiquei pensando Que mistério é esse Que o Romulo vai pregar aí Ele falou Você não consegue amar a Deus? Como você consegue amar a Deus? Deus, eu te amo E cadê a materialidade A expressão desse amor? Não tem Ele falou assim Deus nos amou Ele colocou o amor dele no nosso coração E não tem como você pegar esse amor E devolver pra ele A única maneira é você amando o seu irmão A maneira de você demonstrar Que você ama a Deus É servindo e amando pessoas E aí você precisa estar no corpo de Cristo Na igreja Eu já vou voltar pra esse ponto Só um pouquinho, por gentileza Efésios 5, 25 Efésios 5, 25 Marido Que cada um de vocês ame a sua esposa Como também Cristo amou a igreja E se entregou por ela O apóstolo Paulo está pegando o casamento Matrimônio, marido e mulher Pra fazer um paralelo Uma comparação Com a igreja e Cristo Ele está dizendo o seguinte Marido Ame a sua esposa Assim como Cristo Amou a igreja É interessante que quando a gente Participa de um curso de casais Aí quando o preletor Ou a preletora Começa dizendo assim Irmãs Você precisa ser submissa Ao seu marido As irmãs dizem É, já vem com essa conversa Eu não sou capacho Eu não sou tapete Fica pisando em cima de mim Você é submissa ao marido Eu não gosto dessa conversa E se cutucar um pouquinho Manifesta, né Oh Deus Mas, irmã O que você prefere? A Bíblia diz assim Mulher, seja submissa ao seu marido Marido Morra pela sua mulher O que é mais fácil? Ser submissa ou morrer da vida? Hã? É o que o texto Olha o texto ali Olha o texto mais uma vez Por gentileza Maridos Que cada um de vocês Ame a sua esposa Como o Cristo E como foi que Cristo Amou a igreja? Morreu por ela Dando a vida por ela Se entregou por ela Somente a igreja Possui Cristo Jesus Porque Cristo se entregou Para a igreja E pela igreja Jesus Cristo foi dado Somente a igreja Jesus Cristo se entregou Para a igreja Viver a vida dele E somente quem está na igreja Possui Cristo Jesus Na sua plenitude A palavra de Deus Declara que Jesus Cristo Sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder Essa palavra poderosa Está na igreja De Cristo Jesus Nós citamos aqui Algumas bênçãos Da igreja triunfante A autoridade está na igreja O triunfo está na igreja A casa de Deus é a igreja Jesus Cristo é a cabeça da igreja Jesus foi dado E entregue à igreja O poder de Jesus Cristo Se manifesta na igreja Então nós estamos aprendendo Sobre o poder da igreja De Cristo Jesus E aqui cabe uma observação Eu sei que existem Muitas pessoas Nos ouvindo pelo rádio Muitas pessoas Nos acompanhando na internet No Brasil Fora do Brasil Em tantos lugares Existem pessoas Que são impossibilitadas De frequentar uma igreja Pessoas que moram Em algum país Não falam a língua Não tem uma igreja perto Então eles precisam Usar, por exemplo A internet Fazer a conexão Com a internet Sentar em casa Colocar a televisãozinha lá E ficar assistindo pela internet Acompanhando pela internet Porque eles não podem Não tem Outros estão convalescendo De uma cirurgia De alguma doença Enfim Padecendo de alguma coisa E eles estão impossibilitados De regularmente Estar inserido Num corpo local E aí Essas pessoas Não podem Ao ouvir uma mensagem Como esta Se sentir condenado Sentir um peso Sobre eles É, o pastor Diz que eu estou Fora do corpo Não Você está Com uma limitação Essa limitação Te impede De estar congregando Numa igreja local Então isso não é Para você Deus conhece A sua situação Nós queremos Ajudar as pessoas Nós queremos Ajudar as pessoas Que têm Possibilidades De serem Membros de uma igreja local E não dão Importância A isso Se auto Intitula De pertencer Aos desigrejados Os que se dizem Desigrejados Ou seja Que estão fora Do corpo de Cristo Se apoiam Na ideia De que Instituição É desnecessária Defendendo que a fé cristã Pode ser exercida Desvinculada Da comunhão Da igreja Queridos Já existe Materiais Livros Escritos No mundo Sobre isso Os desigrejados Os desigrejados E a definição Que a gente encontra Desse movimento Dessa ideologia A definição é A defesa De que a fé cristã Pode ser exercida Desvinculada Da comunhão Do corpo de Cristo Você pode ser um membro Sem comunhão Com o corpo E dizer que você É a igreja Mentira Do inferno Mentira De satanás Engano Das trevas Olha o que está Escrito na palavra De Deus 1 João 3 16 Olha o que O texto diz Nisto conhecemos O amor A Bíblia diz Que Deus é Amor Nisto conhecemos Deus Deus é amor Nisto conhecemos O amor Que Cristo Deu a sua vida Por nós Portanto Também nós devemos Dar a nossa vida Pelos Como é que eu vou Dar a minha vida Pelos irmãos Se eu não quero Comunhão com os irmãos Como que eu vou Dar a minha vida Pelos irmãos Se eu não tenho Relacionamento Com os irmãos Se eu não sirvo O corpo de Cristo Se eu não estou Inserido no corpo De Cristo Nisto conhecemos O amor Quando eu Sirvo Os irmãos Se eu não sirvo Os irmãos Se eu não estou Inserido no corpo De Cristo Eu não conheço O amor Eu não conheço Deus Eu estou No engano Das trevas E queria dizer É tão impressionante Como alguns crentes Entram nesses movimentos É, eu também não gosto De estrutura Esses dias Eu encontrei um rapaz Terminou um culto Aquele Me pegou na saída E falou assim Pastor Eu gostei do seu culto E tal Não sei o que Mas eu quero dizer Para você Que eu não gosto Dessas estruturas É, tá bom Ele esperava Que eu fosse Dizer alguma coisa Eu vou conversar Com um tolo Eu não Fiquei quieto Ele me cutucou de novo O senhor não concorda, pastor? Concorda com o quê? Que a estrutura É questão de homens? Eu falei Você está de carro aqui? Estou Na hora que você sair Você pega a rua ali na frente E sobe Pega o seu carro e sobe Ele falou Não, pastor É contramão Ele falou Você não gosta de estrutura? Ele falou Na hora que você chegar ali No sinaleiro E estiver vermelho Passe no vermelho Não, pastor Eu vou ter um acidente Você não gosta de estrutura? Na hora que você levantou de manhã Você foi e botou a sua camisa Você colocou o botão Onde você quis? Não Ué, você não gosta de estrutura? Até a sua camisa É estruturada Para você vestir Eu falei para ele Meu irmão Larga de ser burro Meu irmão Você está confundindo A organização humana Que tem falhas Que tem erros Que tem a impressão digital De alguns homens Você está confundindo Com o corpo de Cristo E esse corpo de Cristo Funciona dentro Dessa estrutura Porque está escrito Primeiramente Ele colocou na igreja Apóstolo Depois profeta É assim, ué É assim Eu me lembro Que quando eu estudava alemão Aí a professora dizia assim É assim, assim, assim Professora, por quê? Ela falava assim Porque é Porque é Aí um dia Ela deu um exemplo De uma bolsa Bolsa em alemão É Ditaxe Uma bolsa Bolsa de mulher Aí ela falou assim Gefertis isidia? Eu falei Como que respondo? Responde assim Ja, Gefertis isimia Eu falei Por que esse Zizizizizizizizizizizizizizizia? Ela falou Porque é assim Agora você imagina Uma professora de alemão É assim Então a estrutura é estrutura Agora eu pego exemplos ruins de gestão de igreja E quero dizer que tudo não vale nada E eu fico fora, e eu saio do corpo E eu digo que eu sou igreja sozinho Mentira Não é verdade Olha esse texto de 1 João 4,20 Se alguém disser amo a Deus Mas odiar, a palavra odiar aqui em português é mais forte Mas no grego é aborrecer, é desprezar Se alguém disser eu amo a Deus, mas aborrecer, desprezar Não considerar o seu irmão Esse é mentiroso Pois quem não ama o seu irmão a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê Como que eu posso dizer que eu amo a Deus Se eu não amo o meu irmão Se eu não sirvo o meu irmão Se eu não me relaciono no corpo Eu sou o que? A Bíblia diz que eu sou o que? Mentiroso Se eu sou mentiroso, eu sou filho de quem? Filho do diabo Meu Deus O amor a Deus é demonstrado horizontalmente Através do nosso amor pelos nossos irmãos É impossível não amarmos os nossos irmãos e dizer que amamos a Deus A Bíblia Sagrada nos chama de mentirosos Terceiro ponto A força da unidade Uma outra bênção que só pertence à igreja É a característica forte da capacidade de se reunir A igreja tem o poder de produzir ajuntamento E o ajuntamento dos filhos de Deus Produz contentamento no coração de Deus, o nosso pai O nosso pai fica feliz quando nós nos reunimos Quando não nos reunimos A porção coletiva da graça divina não estará disponível a nós Nós encontramos momentos onde Deus conclamava o povo de Israel O povo hebreu A se reunir A se congregar Esse texto de Deuteronômio, capítulo 31, 12, diz assim Reúna o povo Uma outra versão diz Congregai o meu povo Os homens, as mulheres, as crianças É, eu não trouxe a criança, sai pastor Ele quis ficar em casa vendo um iPad Reúna os homens As mulheres, as crianças Os jovens Os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram Para que ouçam, para que aprendam E temam o Senhor O Deus de vocês E cuide de cumprir todas as palavras da sua vontade Vejamos que Deus tinha o desejo que o povo hebreu se reunisse e congregasse Por quê? Porque Deus tinha algo especial para liberar Sobre os hebreus coletivamente O livro dos salmos Nós encontramos o que Deus dá Aqueles que reúnem coletivamente Salmo 133 O texto diz assim Ó, como é bom Como é agradável Viverem unidos os irmãos Isso é bom Isso é agradável Nós não somos ilhas É como o óleo precioso sobre a cabeça O qual desce pela barba A barba de Arão O sacerdote Arão E desce para a gola das suas vestes É como o orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Ali o Senhor ordena a sua benção Nessa unidade Nesse grupo Nesse corpo Ele ordena a sua benção e a vida para sempre Aleluia Amor, mas que coisa impressionante Eu gosto muito da expressão É como o óleo derramado É como o orvalho que desce Repita comigo por gentileza É como o óleo derramado É como o óleo derramado É como o orvalho que desce Você está aqui Você está aqui É um óleo derramando sobre você É como o óleo derramado É como o orvalho que desce Vai umedecendo Aquelas áreas que estão Áridas, secas Que não produzem Ele vai ordenando esse orvalho sobre nós Ele vai ordenando bênção Você não veio aqui para buscar bênção Você já é um abençoado Mas mesmo assim Ele te abençoa Numa medida maior Benção sobre bênção Graça sobre graça Glória sobre glória Existe um poder no ajuntamento Existe um poder Quando nós nos reunimos Quando nós nos congregamos Olha esse texto de Hebreus Capítulo 10, 25 O texto diz assim Não deixemos de nos congregar Como é costume de alguns Então Essa 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 obra Uma liga do inferno De tirar você do corpo É antiga Está escrito lá Há dois mil anos atrás Não deixemos de nos congregar Como é costume de alguns Pelo contrário Façamos admoestações Ainda mais agora Que vocês veem o dia Que se aproxima O dia da vinda do Senhor Está se aproximando Agora que é a hora De você grudar no corpo Não deixemos de congregar A palavra congregar Aqui no grego é Assembleia dos cristãos Reunir-se com os outros Juntar-se Congregar Então o texto bíblico Diz que não devemos Deixar de nos juntar De nos congregar Com os Com os irmãos da fé Por quê? Porque somente a igreja É triunfante Porque ali o Senhor Ordena a bênção E a vida Porque na reunião Dos irmãos Deus derrama o óleo Da unção Da alegria Porque quando a igreja Se reúne Cai um orvalho E dissipa Como eu disse A aridez Da solidão Da vida das pessoas Como é importante isso? Amados Devemos participar Da capacidade Da igreja De se reunir Na reunião Da igreja Existe um fluir Um fluir Da palavra De Deus revelada Da bênção coletiva Das orações Respondidas Da adoração A Deus O nosso Pai Pois a igreja É a única Que quando se reúne O alvo é adorar A Deus Pai Adorar a Deus Filho Adorar a Deus Espírito Santo E a Bíblia diz Que Deus habita No meio dos louvores Do seu povo Eu já contei isso Para vocês Mas para encerrar É um pastor Lá na África Pastor Chris Eu tive o privilégio De participar lá Na África Com ele De conferências E É um homem Que flui muito No No ministério De curas E sinais É algo assim Impressionante Eu estava lá Ele orando Por um homem cego Eu não me lembro bem Mas acho que Há uns 18 anos cego Ele põe as mãos E o homem Tem a vista Tem os olhos Recuperados Instantaneamente Foi tão impressionante Porque o susto Que aquele homem Teve Quando ele abriu os olhos Começou a enxergar O espanto dele Esse pastor Ele disse o seguinte Nós aqui na África Dizemos que o leão É o rei da selva Mas vocês perceberam Que o leão Não é o Maior animal Não é o mais rápido Não é o mais forte Mas ele é o rei da selva E por que Que o leão É o rei da selva Porque o leão Vê todos os demais Animais Como comida Como presa O leão Mata o elefante Ele mata a girafa Ele mata o rinoceronte Ele mata Ele mata O búfalo E pra isso Ele usa uma estratégia Ele coloca Uma confusão Na manada No bando E separa Um dos indivíduos E a hora que ele Separa o indivíduo Da manada Ele mata Ele mata E esse pastor Disse o seguinte A bíblia diz Que o diabo É Como o leão Ele anda ao nosso Derredor Rugindo como o leão Procurando nos tragar E esse pastor Falou o seguinte Não Deixe De congregar Não Deixe a comunhão Dos santos Aí ele fez uma brincadeira E disse Se o pastor Da sua igreja Disse pra você Eu não quero mais você aqui Você vai dizer pra ele Pastor Eu vou ficar aqui Porque pastor A igreja não é sua É de Jesus E ele disse Não saia Fica lá Porque se você sair Se você isolar Você vai esfriando Você vai enfraquecendo Você vai esmorecendo E o diabo Uma hora ou outra Ele te pega Ele te mata Ele te destrói Aqueles como é bom A gente envelhecendo Sabe Vai passando os anos Infelizmente Não cabe nessa mão aqui Exemplos como esse Que eu estou citando De pessoas que estavam Com a gente Congregando Participando No louvor Aqui e ali E daqui a pouco Foi se esfriando Foi se afastando Entregou a liderança Do grupo Depois saiu do grupo E depois não sei o que Aí depois só vinha No culto de ceia Aí você encontra hoje A família está destroçada Os negócios acabaram Está desempregado Está vivendo uma vida De destruição Por quê? Porque sai do corpo Sai da igreja A igreja é triunfante E ele nos transportou Do império das trevas Para o reino Seu filho amado Para a igreja Não faça essa viagem Ao contrário Não volte atrás Não desista Não desanime Ah, mas eu fui ferido Na igreja tal Você foi ferido E agora você vai ser punido ainda Você vai se autopunir Não Deixe isso pra lá Volte a servir o Senhor Com alegria Volte a receber Essas bênçãos Que pertencem somente A igreja O corpo de Cristo Ame a Deus Servindo as pessoas Ame a Deus Servindo os irmãos Em nome de Cristo Jesus Vamos abençoar Jesus Com um aplauso Ele é digno Aleluia Seu amor venceu Por mim venceu Fui salvo pelo próprio Deus Ele amado sou E perto sou Amém Amém Obrigado.